A gente não pode entender que a autoestima, ela é genética. É uma questão de aprendizado. E aprender a gente é capaz. Os homens estão, sim, mudando bastante. Eu acho que a forma... É um mundo novo, né? A gente vendo esse mundo novo e contextualizando que hoje a gente... As mulheres estão no mercado de trabalho da mesma forma que os homens, né? Então, assim, a gente precisa se conscientizar de que a gente pode estar onde a gente quiser, né? E que a gente tem que ter apoio porque somos pais juntos, né? Eu acredito que a questão da maternidade e da paternidade... Quando a gente entende essa colaboração, tudo flui de uma forma muito mais positiva. E esse casal se conecta muito mais um com o outro. Eu também acho. Eu não entendo, assim, por que isso é tão difícil, né? Por que isso é tão difícil? Gente, a maioria dos problemas... A solução da maioria dos problemas está o fato de você falar o que tanto te incomoda. Porque muitas vezes... Eu já percebi isso. Eu já fui, assim, há 20 anos atrás. Eu já mudei bastante. Mas a gente se incomoda com uma coisa e não fala na esperança de que o outro telepaticamente entenda o que você tanto quer, deseja e sente a sua necessidade. Sabe aquelas pessoas que guardam pra si durante meses e aí, de repente, estoura? E o outro fala assim, por que você não falou antes? Por que você esperou chegar nesse ponto pra você falar? Falta esse diálogo mesmo? Eu trabalho muito em consultório a questão da violência no falar, né? Da gente trabalhar a comunicação não violenta. Eu falo que a comunicação não violenta... Tem um livro muito bom que chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. E que ele trabalha essa questão de como a gente pode desenvolver uma habilidade de se comunicar melhor. Porque comunicação é uma habilidade. E se a gente treinar essa habilidade, vamos melhorando. Eu falo que a gente começa a faixa branca. É igual luta. É uma habilidade que a gente começa a faixa branca e que a gente vai graduando e vai aprendendo a botar... Ele fala, o autor, o Márcio, ele fala das orelhas da comunicação não violenta. E isso acaba acontecendo e quando você vê, você está praticando ela na sua vida real. E, assim, eu acho, Jefferson, que o que acontece é... A gente precisa também entender por que os homens não falam. Tem um documentário que eu indico pra você assistir e pra vocês assistirem, né? Que se chama O Silêncio dos Homens. Você já assistiu? Não, mas é um tema interessantíssimo. Muito bom. É um documentário que explica estruturalmente por que o homem se cala. Por que o homem espera as coisas acontecerem e não consegue verbalizar muito das suas emoções, dos seus sentimentos, de compartilhar isso de uma forma mais naturalizada. Então, assim, de novo, a gente não pode entender que a autoestima é genética. de que ela é uma questão de aprendizado. E aprender a gente é capaz todos.